Sabes Maria Quem espera desespera e a primavera tardou em chegar Esperei por ti, depois percebi que vale a pena esperar Nos teus olhos Maria vi a luz do meu dia, o meu sexto sentido Verdes com a esperança que desde criança eu trago comigo Sabes Maria, que é a razão desta alegria Sabes Maria, é a cor do teu olhar Ninguém diria que na tarde desse dia O meu amor levaria os teus olhos ao altar Hoje é mais verdade este amor que nos juntou Embora sinta saudade do tempo que já passou Podes ter a certeza que toda a beleza desse teu olhar Jamais esquecerei e para ti cantarei até Deus me levar Sabes Maria, que é a razão desta alegria Sabes Maria, é a luz do teu olhar Ninguém diria que na tarde desse dia O meu amor levaria os teus olhos ao altar Sabes Maria Sabes Maria Ninguém diria que na tarde desse dia O meu amor levaria Maria Os teus olhos ao altar A Tiago Pedra A Tiago